Música 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 dislocareil com amor pelo seu dia a gente e agora no meu Rock nós 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 Vai te entrar Que Brancasão vai te entrar Não é o que é isso, meu irmão, se vai querer Brancasão vai te entrar 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 Três, o sítio, a memória, o fogo Brancasão vai te entrar Brancasão vai te entrar Brancasão vai te entrar Tchau, tchau, tchau